Parabéns, Ivan. Bom, havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa segunda reunião ordinária da quarta sessão legislativa, que é para correr no dia de 4 de maio às 17 horas, na sala de reuniões. Como disse, havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa reunião. Primeiro item da pauta, votação e discussão da ata da reunião ordinária, da primeira reunião ordinária de 2022. Não havendo o que queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, em aprovado. Órde do dia. Antes de fazer a leitura da ordem do dia, comunico o recebimento dos seguintes ofícios. Da assessoria da bancada, informando que o deputado Valdir Cobalquini, a substituição do deputado Valdir Cobalquini pelo deputado Fernando Clering, na Comissão do Curiturismo e Ambiente da Assembleia. Comunico também o recebimento de ofício de justificativa de ausência da deputada Marlene Freninger, que não determinou o substituto. Item A da pauta. Discussão e votação do requerimento da autoria do deputado Ivanates por solicitação da Câmara Municipal de Manceranduba para a realização de audiência pública presencial em data e local a serem definidos no âmbito dessa comissão, no sentido de interceder junto a órgãos estaduais responsáveis para que tomem providências em relação à contaminação ambiental decorrente do Rio 7 de Janeiro, em Maçaranduba. Em discussão, requerimento do deputado Ivanates, solicitação da Câmara Municipal de Maçaranduba para discutir a contaminação do Rio 7 de Janeiro, em Maçaranduba. Não havendo o que queira discutir em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Item B. Discussão e votação dos pareceres. Parecer pendente de votação. Informo que está pendente de votação o PL 280.1 de 2019, a autoria do padre Pedro Baldeceira, que dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos e adota outras providências. Parecer. O PL se conta comigo e eu vou relatar em seguida. Com a palavra o deputado Valdir Cobalquini, que é o primeiro da lista, ou o substituto. Senhor presidente, tenho para relatar quatro projetos que são relatórios do deputado Valdir Cobalquini. Primeiro, trata-se de projeto de lei 018.0 de 2019, do deputado Nilson Berlander, que busca disciplinar, de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, o licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no estado de Santa Catarina. Nesse projeto, o relator está requerendo uma diligência à Casa Civil com o propósito de oportunizar a manifestação do Instituto do Meio Ambiente, da Secretaria Executiva do Meio Ambiente, do Conselho Estadual do Meio Ambiente e de outros órgãos que julgar pertinente. Também, a Agência Nacional de Mineração. Então, esse primeiro relatório aqui é pela diligência. Bom, então, em discussão... Acho que tem algum problema aqui. Então, em discussão, o voto do deputado do relator ao PL 18.0 de 2019, da autoria do deputado Nilson Berlander. O voto é por diligência. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. O Bacelense continua com a palavra. Projeto 0122.0 2021, deputado Volney Weber. Estruturado em sete artigos do projeto, assim se apresenta. O artigo primeiro institui a política. O segundo elenca os objetivos da proposta. Terceiro traz os conceitos. O quarto diz que os circuitos e as rotas turísticas serão traçados e implantados, considerando as bacias hidrográficas, o relevo e a formação histórica, cultural e social de cada região. O quinto dá atribuições aos municípios integrantes dos circuitos. Sexto traz as competências do Poder Executivo Estadual. E o sétimo trata da vigência da lei. Esse é o projeto que institui a política de incentivo ao cicloturismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em sua justificativa, o autor da proposição diz que o cicloturismo é uma modalidade de viagem turística em que se utiliza a bicicleta, não só como meio de transporte, mas como uma parceira de viagem. O cicloturismo diferencia-se do turista comum, pois seu objetivo não é simplesmente chegar ao destino final, mas aproveitar o caminho que geralmente percorre por estradas rurais e secundárias. Em resumo, indo para o voto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 0122.0 2021, com as emendas modificativas, folhas 44, 45 e 46, aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o voto relator OPL 122.0 2021, de autoria do deputado Volnei Bebe, que institui a política de incentivo cicloturismo. O voto é pela aprovação, com emendas modificativas. Em discussão, não havendo o que eu quero discutir, em votação, aprovado. Aqui, presidente, projeto 0045.3 2022, autoria da deputada Marlene Fengler, reconhece o município do município de Itapiranga como a capital do criativismo de crédito rural, bem como altera o anexo único da lei, número 16.722, de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, para fim de, neste, incluir o referido município. O voto também, nesse caso, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de lei 0045.3, nos termos da emenda substitutiva global, folhas 9 e 10, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o voto ao PL 45.3 2022, autoria da deputada Marlene Fengler, que reconhece o município de Itapiranga como capital catarinense de cooperativismo de crédito rural. O voto é pela aprovação da matéria, com emenda substitutiva global de folhas 9 e 10. Não havendo quem queira discutir, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. O excelente segue com a palavra. Finalizando agora, o projeto 0042.0, 2022, autoria do deputado Valnei Weber, reconhece o município de Sangão como a capital catarinense da telha e do tijolo. Também o voto pela aprovação do projeto de lei, nos termos da emenda substitutiva global, folhas 8 e 9, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o voto do relator APL 42.0, 2022, autoria do deputado Valnei Weber, que reconhece o município de Sangão como capital catarinense da telha e do tijolo. O voto é pela aprovação, com a emenda substitutiva global de folhas 8 e 9. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Conselho da V. Exª, tem mais algum projeto, deputado? Não, foram os quatro noivos. Muito obrigado. E com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Sr. Presidente, Srs. Deputados, e a quem nos acompanha, eu tenho aqui três projetos de lei. O primeiro deles é o 351-2020, que proíbe o consumo de cigarro e derivados do tabaco nos parques do Estado de Santa Catarina, da autoria do deputado Jair Mioto. Esse projeto de lei, ele já passou na Comissão de Constituição e Justiça, na qual sofreu uma emenda aditiva e também teve o seu parecer favorável e também passou pela Comissão de Saúde com emenda e teve o seu parecer também favorável. As emendas incluem aí outros tipos de drogas e também o cigarro eletrônico, que também não deixa de ser prejudicial. No voto, diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 351.0, com as emendas aditivas da versão eletrônica aprovada na CCJ e modificativa da versão eletrônica aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Isso. Em discussão, o relatório ao PL 351.0, 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, que proíbe o consumo de cigarros e derivados, o voto era para a aprovação da matéria, com emendas aditivas e modificativas. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, não havendo votos contrários aprovados. Você mesmo continua com a palavra. Apenas ressaltando aqui que o projeto fala apenas dos parques públicos, não se inclui aí as ruas, avenidas, ele apenas protege pessoas que querem ter uma vida saudável, exemplo de crianças e pessoas que procuram os parques para atividades esportivas e de lazer. Também o projeto 360, 2021, ele altera o dispositivo da Lei 17.491, de 2018, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências para conceituar e inserir a classe de aves psita-siformes, os papagaios, de autoria do deputado Ivan Nats. Esse projeto aqui visa controlar principalmente o tráfico de papagaios, que é algo muito comum e estabelece, inclusive, critérios, regras. Ele também já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve o parecer aprovado por unanimidade pela relatora deputada Ana Campagnolo e o parecer nosso aqui também é pela aprovação da matéria com emenda substitutiva global que apenas corrige a técnica legislativa. Em discussão, o voto do relator OPL 360.0, de 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que acrescenta o dispositivo à Lei 17.491, de 2018. O voto é pela aprovação da matéria com emenda substitutiva na forma apresentada pelo relator. Em discussão? Não havendo o que era discutir em votação? Não havendo votos contrários? Aprovado. Também, o projeto de Lei 176.2, de 2020, que dispõe sobre a proibição da captura e comercialização do caranguejo USÁ, no âmbito do Estado de Santa Catarina, também de autoria do deputado estadual Ivan Nats. Essa matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Pesca e Aquicultura, e, por fim, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual nós estamos relatando, o parecer também é pela aprovação da matéria. Em discussão, eu só gostaria de fazer uma pequena observação com relação a esse projeto de lei. nós estamos, o caranguejo USÁ, o acides corditatus, esse que é capturado lá na região de Joinville, São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, ele encontra-se na lista de animais que necessitam de proteção ambiental, e o projeto de lei, senhor deputado, ele não visa proibir a captura, o que ele visa é regulamentar a captura, já que esses animais, esses crustáceos, estão sendo capturados com armadilhas, e eles têm uma característica própria. Nos meses de dezembro e início de janeiro, eles costumam fazer o acasalamento, e aí é onde eles são capturados e comercializados. O que eles fazem? Eles colocam redes, telas de rede de pesca, na boca da toca do caranguejo, e o caranguejo fica emalhado ali. Então, isso faz com que a captura seja feita fora da época, e impede reprodução. E também nós temos relatos de abandono, por exemplo, o sujeito vai lá, enche as tocas de caranguejo de rede, depois não vai buscar, fica o elemento lá, causando dano ao meio ambiente, matando animais. Então, nós estamos regulamentando, na verdade, a comercialização desses animais e regulamentando a captura, proibindo a captura e a comercialização dessa espécie, que seja feita através de armadilhas. Então, fique claro que não é a proibição da comercialização, mas a comercialização de animais capturados por armadilhas, já que a característica é de captura pela cata, pela mão. Então, é isso, senhores deputados. Em discussão ainda, não havendo o que queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Com a palavra, deputado... Com a palavra, deputado Fernando Vampiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. É um prazer retornar a esta comissão, depois de um ano e dois meses afastado, em virtude de assumir um cargo de governo. Estamos aqui à disposição. Eu tenho dois projetos de lei para relatar. O primeiro projeto é o 322.5-2020. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que pretende instituir a rota turística Caminhos da Baleia Franca, abrangendo os municípios de Laguna, em Bitube, no sul do estado de Santa Catarina. De acordo com a justificativa do autor, o presente projeto tem como objetivo promover a atividade turística na região, nos poucos locais do... ... ... ... ... ... Esse projeto foi lido no expediente da sessão plenária do dia 1º de outubro de 2020. A matéria foi aprovada por unanimidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em reunião virtual no dia 20 de outubro do mesmo ano. Em seguida, com o fluxo no regimento do artigo 136, a matéria foi submetida à análise da Comissão de Finanças e Tributação, que a considerou adequada às peças orçamentárias vigentes por não implicarem despesas ao erário nos termos do parecer do colegiado, aprovado na forma da emenda subestima global de páginas 14 a 16 dos autos eletrônicos, apresentada com o intuito de adequar o texto às exposições da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, estabelece outras providências regulamentadas também pelo Decreto 1414, de 1º de maio de 2013, e também para estabelecer que os valores arrecadados com a venda do passaporte turístico fossem destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo Social. Na sequência, foi designada nessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente para a relatoria da matéria. Cabe à Comissão de Turismo e Meio Ambiente o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins de acordo com o que dispõe o artigo 83 e seus incisos do Regimento Interno. Da análise dos autos no âmbito desse colegiado, entendo que a proposta atende ao interesse público na medida que visa promover incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico no Estado de Santa Catarina, sobretudo no período de julho a novembro, época em que se dá a ocorrência das baleias, quando é baixa a temporada na região dos municípios em questão, Laguna, Imbituba e Garopaba. E, obviamente, o fluxo turista também é menor. Antes do exposto, com base nos artigos 84 e 144 terceiros do Regimento Interno, no âmbito dessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, voto pela aprovação do projeto de lei nº 322,5 de 2020, nos termos da emenda da Substituição Global de páginas 14 a 16... Esse é o relatório. Em discussão, o voto do deputado ao PL 322,5 de 2020, de autoria do deputado Valnei Weber, que institui o roteiro Turísticos Caminhos na Baleia Franca no Estado de Santa Catarina. O voto é pela aprovação com emenda substitutiva global. É isso, não é, deputado? Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Com excelência, continue com a palavra. Perfeito, obrigado. O outro parecer é o projeto de lei 23.8 de 2022. O projeto de lei de autoria de Valdir Cobalquini e outros, o deputado Valdir Cobalquini, trata de lei que revoga o inciso oitavo do artigo 111 da lei 18.350 de 2022, que altera a lei 14.635 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências e adota outras providências. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça no dia 15 de março de 2022, conforme Folhas 10, e encaminhada à Comissão de Agricultura e Política Rural, na qual também foi aprovada por unanimidade, conforme as Folhas 15. Por fim, foi encaminhada a esta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual foi designado o relator. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes à política e sistema estadual do meio ambiente e direito ambiental e legislação de defesa ecológica, conforme o artigo 83, inciso 1 e 2 do regimento interno desta Casa Legislativa. Há mérito na matéria proposta neste projeto de lei, pois pretende corrigir erro formal de revogação de artigo da reforma do Código Ambiental Catarinense. Nesse sentido, considerando somente o erro formal, existe, desta forma, o interesse público em relação ao projeto. Do exposto, considerando as aprovações unânimes nas demais comissões, no âmbito desta comissão, também voto pela aprovação do projeto de lei 23.8 de 2022, devendo seguir seus trâmites regimentais. Eram esses dois pareceres que eu tinha, senhor presidente. Solicito vistas em gabinete. É esse, senhor deputado? Obrigado, senhor presidente. Estou recolhendo em vistas, tá? Eu tenho um extra pauta, que é um requerimento do deputado Padre Pedro Baldeceira, que trata da realização de uma audiência pública em 30 de maio de 2022, 19 horas, no plenarinho do deputado Paulo Soares, para discutir a contaminação das águas por veneno. Essa solicitação parte de uma série de movimentos com o Fórum de Mudanças Climáticas e da Justiça Social Ambiental e da Fundação Mata Atlântica e do Ecosistemas, e quando sustentabilidade, entre outros, que provocaram esse gabinete, segundo o deputado. O deputado solicita a realização, portanto, de audiência pública para tratar sobre o tema de contaminação das águas por veneno a ser realizada dia 30 de maio de 2022, às 19 horas, no plenarinho dessa casa. Em discussão, requerimento do deputado Pedro Paulo de Baldeceira. Não havendo o que eu quero discutir em votação, não havendo votos contrários, solicito à comissão que providencie os atos necessários à realização da audiência. Também faço o relatório do pedido do PL 280.1 de 2019. O projeto estava em vistas desde junho de 2021 com o deputado Valdir Cobalchini e foi solicitado a devolução por essa presidência para apreciação em face da decorrência do prazo. O PL 280.1 de 2019 dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos e adota outras providências. O autor é o deputado padre Pedro Paulo de Cera. O projeto tramitou em todas as comissões pertinentes. Também o projeto recebeu diversas manifestações de órgãos estaduais e da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, entre outros representantes e trabalhadores do mesmo setor. Houveram também manifestações do SIDASC e da EPAGRE. O voto do relator ao deputado ao voto do relator deputado Fabiano da Luz ao projeto foi prevendo o interesse público voto pela aprovação do projeto de lei 280.1 de 2019 na forma da emenda substitutiva global contida no parecer da Comissão de Constituição e Justiça de Folha 73 e 77 recomendando seja retificado o registro de Folhas 9 de votação virtual para constar que a matéria foi aprovada na forma da emenda substitutiva global de Folha 73 e 77. Esse foi o voto do deputado Fabiano da Luz. E, portanto, em discussão, o voto do deputado Fabiano da Luz ao PL 280.1 de 2019. não havendo quem queira discutir em votação o parecer não havendo votos contrários declaro aprovada a matéria. Ótimo. Então, consulto os senhores deputados se gostariam de colocar alguma... Sim? Bom, senhores deputados, antes de encerrar nossa reunião, recebi aqui a informação da assessoria que, na verdade, a UPL 23.8 2020 já havia solicitado uma observação da assessoria e ela me confirma aqui que é apenas uma alteração mesmo na nomenclatura do projeto de lei. Razão pela qual eu retiro o projeto de vistas e coloco em votação o voto relator ao UPL 23.8 2022 deputado Luiz Fernando Vampiro que foi pela aprovação da matéria. Não vendo o que queira discutir coloco em votação portanto o voto do deputado Luiz Fernando Vampiro ao UPL 23.8 da autoria do deputado Valdir Cobalquini que revoga incisos e altera disposições do Instituto do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina não havendo votos contrários aprovado então faça o registro deputado deputado Fernando Vampiro me desculpe aí a intervenção bom não havendo então outras matérias a serem tratadas eu declaro encerrada a nossa região a nossa reunião convocando outra para deliberarmos sobre o interesse do Estado de Santa Catarina questões ambientais e do turismo muito obrigado boa tarde a todos muito obrigado obrigado tchau 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 tchau